Saltações a todos quantos veem estes vídeos, hoje vou conversar um pouco sobre um documentário que vi na Netflix, começo por dizer que já tenho assistido a alguns documentários produzidos pela Netflix e até à data parece-me um jornalismo sério, algo que eu já não estava muito habituado a ver, parece-me que no Ocidente, na Europa, em Portugal, cada vez menos se tem este tipo de jornalismo, prefere-se um jornalismo mais de escândalo, de explorar a desgraça, de explorar apenas um ponto de vista que não engloba todas as visões. E de facto a Netflix tem esta característica, voltou a dar-me o gosto do jornalismo de investigação ouvindo todas as partes envolvidas e deixando a quem assiste ao documentário a liberdade de interagir com os factos e de chegar às suas próprias conclusões. O documentário que eu me refiro chama-se Wild Wild Country, quando me surgiu este documentário eu nunca imaginaria que seria sobre uma das minhas influências espirituais hoje, que foi e é uma das minhas grandes influências. O meu primeiro contacto com a espiritualidade livre, com a liberdade que a espiritualidade nos transmite, foi fazer um curso de Reiki e depois participar em Satsangs e em mais cursos Reikis com o mestre, o Shetamazim, que tinha sido o discípulo do Osho e isso levou-me a procurar a sua literatura, a ler vários livros do Osho e sempre me identifiquei muito com aquilo que o Osho preconizava e vi este documentário, conheci novas facetas da vida do Osho, que não conhecia até à data. É um documentário forte, é um documentário, na minha opinião, bem feito e que pode ser entendido de muitas formas, eu reduziria a duas formas, pelo menos ao que me diz respeito, eu poderia vê-lo e poderia interpretá-lo e de facto vi-o e interpretei-o de uma de duas formas, que seriam aquelas que para mim seriam viáveis. A primeira seria ver o documentário, analisar, interpretar os dados que são disponíveis durante a visualização do documentário sob a perspectiva do sistema. Existem vários pontos durante o documentário em que se refere que há uma série de estranhos que chegam a um espaço rural e que são de facto encarados como invasores, como não podendo, não merecendo estar naquele local, isto por pessoas que se esquecem, que são eles próprios invasores de um território que roubaram dos índios nativo-americanos, por exemplo, e de facto o preconceito, o racismo, a xenofobia, a incapacidade de ver para além do nosso quintal, do nosso umbigo, reflete-se por diversas vezes durante o documentário, também a pressão do sistema em formatar as pessoas, em controlar aqueles que tentam sair do rebanho, sobretudo num país como a América, que é um país, como todos imaginamos, super-íper-controlado e controlador. E então, de facto, é estranho ver esta experiência do Osho, que é um profeta da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, da liberdade espiritual, e parar um país que é o oposto disso, é um país que aparentemente, e na verdade em muitos aspectos tem essa liberdade, os documentários que eu assisto, muitos deles surgem desse país, e existem de facto grandes extremos, grandes incongruências nos Estados Unidos da América, enquanto país, eu enquanto lá estive, vi de facto, assistindo a primeira pessoa, o quanto é estranho ser americano, mas isso ficará para outro vídeo, mas pronto, voltando ao contexto do que eu estava a referir, de facto, se quem estiver dentro do sistema, de acordo com o sistema, da necessidade de cumprir regras, da necessidade de seguir determinados protocolos, de seguir aquilo que a sociedade considera que deve ser seguido, compreenderá o documentário de uma forma. para mim, para mim, que sou uma pessoa que me considero espiritual, e ao considerar-me espiritual, não me considero religioso, porque de facto, para mim, a espiritualidade é, foi e será, penso eu, que será sempre uma forma de libertação, de expressão da nossa divindade, e como divindade, leia-se liberdade, liberdade de sermos quem nascemos para ser, e quem somos antes de nascer e depois de morrer. E, portanto, ao ver este documentário do Wild Country, que eu aconselho, todas as pessoas que, de facto, estão ligadas a esta área da espiritualidade, aconselho a assistir este documentário com sentido crítico. Se me permitem a sugestão, tentem vê-lo do segundo episódio. O segundo episódio, na minha opinião, deve ser o primeiro a ser visto, porque o primeiro episódio tem uma carga institucional que, fora do contexto, leva a interpretações, na minha opinião, erradas, e, portanto, vendo o segundo episódio, depois vendo o primeiro, depois o terceiro e por aí adiante, penso eu que é mais fácil compreender. E, para mim, é importante falar nisto, porque, de facto, o Osho é uma das minhas referências espirituais. Não o conheci pessoalmente, não estudei a sua vida de uma forma exaustiva, crítica. Digamos que, neste documentário, fiquei a saber muito mais do Osho Pessoa do que sabia, mas, de facto, aquilo que me atrai no Osho, não é o Osho Pessoa, aquele que tinha dezenas de Rolls Royce, que tinha as Rolex, que tinha muito dinheiro, que era uma pessoa assim ou assado. Não era isso que me atraía ou que me atrai no Osho. O Osho foi ser um rebelde, ser uma espécie de Che Guevara da espiritualidade, ser alguém que teve a coragem de se assumir fora do rebanho, se assumir não conivente com os dogmas religiosos, políticos, institucionais. Qualquer pessoa que viva na civilização ocidental está habituada a ver o governo, os bancos, as instituições governamentais, policiais, de justiça, como intrinsecamente do bem. E nem sempre assim é. Como é dito no documentário, de facto, todos nós temos uma parte boa e uma parte que não é. E é, de facto, o equilíbrio entre essas duas partes que faz que sejamos quem somos. E é nos momentos de tensão, nos momentos de stress, nos momentos mais complicados, que a nossa essência é trabalhada, que ao termos consciência desse processo, ao termos consciência dessa ocorrência, nos podemos tornar melhores, melhores em termos de aumento da nossa consciência. E a vida espiritual, para mim, tem sido fantástica, fabulosa. É um percurso lindo, com muito sofrimento à mistura, com muita desilusão à mistura, com muito sacrifício à mistura. Para mim, existem três coisas importantes. A primeira delas neste mundo, a primeira delas é a família. Acho que é na família que nos devemos basear. E falamos de uma família física, humana, mas também falamos de uma família espiritual. Eu amo a minha família, amo a minha família física, terrestre, e amo a minha família espiritual. Em cerimónias, em concertos, em cursos. Vocês que estão aqui também comigo, ou assistiram aos meus vídeos, também são parte dessa família, dessa tribo. E, portanto, esse é o primeiro valor que, enquanto seres humanos, nós aprendemos, ou eu aprendi a valorizar. O segundo é o crescimento da consciência. É, de facto, não ficarmos parados no mesmo sítio apenas porque é confortável, ou então porque temos medo de que deixe de ser confortável. De facto, o caminhar, o evoluir da consciência implica riscos, implica sacrifícios. E, de facto, esse caminhar, esse evoluir da consciência. E, depois, a liberdade. A liberdade de sermos quem somos. E isso, de facto, é um aspecto muito importante porque todos nós temos de ter um emprego para pagar contas. E, se não tivermos emprego, temos que usar os nossos dons, fazer aquilo que gostamos, mas ter algum retorno para poder assumir os encargos. É o tal caminho do meio, o caminho que, pronto, para poder ter internet, tem que se pagar a internet, logo tem que se ter uma atividade remunerada para... E isso, muitas vezes, implica concessões na nossa liberdade individual. E é aí que o sistema entra, o sistema bancário, político, a forma como a nossa civilização está formada. Aproveita-se, de facto, das fragilidades do ser humano, dos seus medos, das suas inseguranças. E, então, faz tudo às escuras, faz tudo por formas que não nos são visíveis. Ao contrário, de facto, da experiência no Orégano do Oxo, que tentou fazer algo, criar uma nova humanidade, mas muito às claras. E lembra-me um pouco esta história do Oxo no Orégano, lembra-me um pouco também a história de Jesus Cristo, não é? Que tentou criar uma nova humanidade e depois lá apareceu o sistema, de facto, a crucificá-lo. E quem tivesse, de facto, vivido, ou na altura, quem viveu nessa altura, o ser cristão era quase ser criminoso, como sabem. E todos os grandes mestres, todas as grandes forças, todas as grandes energias que desceram ao planeta Terra, de facto, têm um percurso, muitas vezes, que entram em colisão com as normas instituídas, com a civilização. Faz parte, provavelmente, da programação do ser humano. E, de facto, ao ver o Wild Wild Country, há algumas frases que ficam, de facto, na nossa memória. Uma delas, escolhe bem os teus inimigos, porque a forma como eles lutam é quem tu tornarás. Escolhe as tuas lutas, porque a forma como os teus inimigos lutam vai ser em quem tu te tornas. Isto era algo que eu também precisava de ouvir, numa perspectiva que eu ainda não tinha compreendido. De facto, daí o Lao Tzu dizer que a melhor guerra é aquela que não se trava, a melhor batalha, a melhor vitória de uma guerra é aquela que não se trava. Porque, como eu também já disse, os conflitos alimentam-se a si próprios ao causarem conflitos. E, a pouco e pouco, nós somos levados para esse conflito e tornamos-nos nós próprios o conflito. Eu, muitas vezes, passo por isso também e termos essa consciência de que nós próprios somos o conflito porque entramos em conflito. Pois, a necessidade de nos desligarmos, de queimarmos esses pontos com esses conflitos, torna-se, de facto, primordial. É muito bom ver um documentário que tem várias perspectivas. Fala de tudo, do dinheiro, das armas, de facto, do desconforto de uma classe média-baixa que vivia a sua reforma e que tinha a sua ideia sobre o puritanismo e que, de repente, se vê invadida por pessoas que pensam, que vestem, que são diferentes e que não conseguem, de facto, aceitar. E, depois, há um movimento de reação mútua. Há também ali algumas pessoas associadas ao movimento de hoje que, provavelmente, exacerbaram as questões. Mas é algo que eu vos convido a ver o documentário. E também me parece importante para nós, pessoas espirituais, sermos confrontados e percebermos um bocadinho o que é isto da espiritualidade, a forma como a conseguimos inserir na nossa vida cotidiana. E, na altura em que hoje morre, eu lembro-me que o meu mestre, o meu primeiro mestre de reiki, aquele que me iniciou no primeiro e segundo nível do reiki tradicional, o Chetamassin, de me ter dito, na altura em que o oixo morreu, ele não estava no Ashram, mas que estava... Era como se estivesse lá, porque ele sentiu aquela energia, que havia algo que tinha deixado o planeta, havia uma energia que tinha, de facto, deixado o planeta, ele sentiu-a, mesmo não estando num momento junto, ou próximo a oixo, e que, de facto, o exemplo que ele procurava retransmitir nos seus cursos, nas suas viagens pelo mundo, porque ele, de facto, era canadiano, do Quebec, e vinha a Portugal duas, três vezes por ano para fazer os cursos do reiki, na Luz ao Reiki, no Porto, onde conhecia pessoas fantásticas. E, de facto, esse testemunho fez-me ter curiosidade de ler, e comecei a ler os livros, e o documentário refere-se ao momento da morte do oixo, e o médico que o assistia diz que as últimas palavras do oixo foram deixo-lhes o meu sonho, e, de facto, o sonho do oixo era criar uma humanidade nova, uma humanidade que percebesse, portanto, da ecologia, do respeito pela vida, dos animais, da natureza. Aliás, no Orégono, eles tentaram criar, de facto, um rancho onde houvesse esse equilíbrio da natureza, tentaram criar pessoas que pensassem por si próprias, porque a verdade está no interior, o advogado que o defendeu no processo legal, se é que podíamos chamar processo legal àquela palhaçada, não é? O governo em cima, a pressão das entidades oficiais fizeram com que, de facto, o processo legal fosse tudo menos legal, mas adiante, e, de facto, o advogado, que também era discípulo, diz que ficou muito desiludido com a forma como uma pessoa tão bela, tão abrangente em termos espirituais, em termos de consciência espiritual, ou foi tratada pela América, nada de mais, não é? Sabemos como é que Cristo foi tratado, e se Cristo viesse agora, neste momento, e, de facto, começasse a dizer que não eram necessárias igrejas, e que conheça as suas obras, e pelas suas obras os conhecereis, ou conhece a verdade, e a verdade te libertará, e esse tipo de coisas, ele seria logo considerado uma persona não grata pelo sistema. E, de facto, esse advogado também diz, e diz muito bem, que toda essa obra do hoje é uma obra que fica, e que marca quem se reconhece nessa filosofia de vida. Daqui a minha mensagem, daqui o meu apelo, para que o sonho do hoje seja também o nosso sonho. Cada um de nós, na nossa família, na nossa casa, possamos integrar essa capacidade de criar um homem novo, uma mulher nova, de criar, de facto, a capacidade de termos uma consciência espiritual que nos permita evoluir para os próximos estágios de consciência, que nos permita entender o mundo como não sendo um seguidismo, não sendo uma martirização, não temos que ser todos iguais, pensar todos da mesma maneira, vestir todos de laranja, não temos que ser todos engenheiros, doutores, não temos que ser todos brancos, pretos, amarelos, o que for. De facto, a diversidade da raça humana, a diversidade do sentir humano, enriquece o caminho da alma, o caminho espiritual da consciência plena. E é este o desafio que eu vos faço, de facto, manter vivo esse sonho, que é um sonho de todos, não é só do hoje, é o sonho de qualquer pessoa, penso eu, com um determinado grau de evolução espiritual, um iluminado, no sentido mais humilde dessa palavra, hoje dizia, a partir do momento que se tornou alguém iluminado, nunca mais conheceu alguém que também não o fosse. E é fantástico, de facto, olharmos para os outros e percebermos que todos estamos no nosso caminho, todos temos os nossos desafios, não fazermos julgamentos, não há necessidade de nos colocarmos numa plataforma superior, num pedestral e julgar os outros, só porque os outros não têm a nossa visão, não têm a nossa perspectiva. E é este o desafio que fica aqui hoje. Gostaria de saber a vossa opinião, a vossa reação, se quiserem colocar nos comentários do vídeo. e um grande arrobo para todos vocês e for sair na batalha.